Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu vim gravar um vídeo pra vocês de um produto novo da Nivea que foi lançado, que eu fiquei conhecendo recentemente pela minha farmácia que eu sempre compro aqui no Rio Grande do Sul, que é pela Panvel, no folheto deles. Eu estive lá essa semana na farmácia, mais precisa domingo passado, e aí eu me dei de cara aqui com essa informação desse lançamento, que é um creme mousse da Nivea, tem nessas duas versões aqui, tem a Milk e tem a Soft Milk. Essa daqui é pra hidratação profunda, pra pele extra seca, ressecada, e essa daqui ela vem com o óleo de amêndoas. E aí eu trouxe pra vocês, eu acabei comprando esse aqui, ó, dessa versão, da versão Milk, que é pra pele seca, a extra seca, e esse aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, é dessa versão aqui, ó, da Nivea. Só que a diferença entre um e o outro é que esse aqui é mousse, ele é tipo um spray, eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui hoje, na Panvel, se você for comprar ele, ele custa R$19,90, e ele vem num tubinho de R$400, e esse aqui no de R$200, na versão mousse, eu paguei R$24,90 em oferta na Panvel. Tanto no site, quanto na loja física, ele tá o mesmo valor, tá? Então, pra vocês verem a diferença entre um e o outro, agora tá muito quente. Hoje eu tô na casa dos meus pais, em canoas, é sábado à noite, tá um calor, e quando tá quente assim, a gente não tem vontade de passar nenhum hidratante, porque fica muito pegajoso. E eu achei interessante nessa versão mousse aqui, porque ela é mais leve, ela é bem apropriada pro verão. Então, aqui, ó, eu vou aplicar esse aqui, aqui, que é a versão normal, num braço, ó, ele é bem concentrado, esse da Nivea, ó, e ele é bem o cheirinho da latinha, esse aqui da versão Milk. Ó, vocês tão vendo? Passa no braço, e aí, quando tá quente assim, ó, ele fica mais pegajoso, e ele fica mais pesado também. E agora, vamos ver na versão Milk aqui a diferença, pede pra fazer, pra agitar o frasco antes de usar. É a primeira vez que eu vou usar. Deixa eu aplicar aqui na pele. Ó, ele sai assim, ó, eu fiquei com medo de apertar, mas fez uma baita de uma sujeira. Olha, ele fica como se fosse um prestobarba, e aí tu aplica. Ah, ele é mais leve, ó. Só que eu apliquei demais, vou aproveitar pra passar nas pernas aqui também. Deixa eu ver. Eu botei mais quantidade num e no outro. Ó, tanto um quanto o outro. Só que esse aqui, ele fica mais concentrado, e esse aqui parece que ele absorve melhor na pele. E o cheirinho... Ai, esse aqui parece que realça mais do que esse aqui. Ai, gostei. E ele ficou bem levezinho, sabe? Mas fácil de passar. Então, esse aqui eu gostei. Só que eu acho que tem que agitar bem. Deixa eu tentar passar mais uma vez ele. Acho que não tô apertando direito, deixa eu botar só um pouquinho. Agora a pele já vai ficar molhadinha, ó. Mas ele fica uma espuminha, ele fica mais leve. Não, ele fica mais fácil de passar, ó. Tá vendo? Não sei, eu acho que pro verão, esse aqui é melhor. Ó, minha pele ficou bem lisinha. Bem leve mesmo, hidratante. E esse aqui já ficou um pouco mais pesado, ó. Tipo mais gorduroso, sabe? Gostei bastante, ó. E esse aqui, ele fala que é um cuidado intenso. Deixa eu ver aqui. Esse aqui também fala. Aqui fala pele macia 24 horas. E essa aqui fala 48 horas. Então, mais horas de durabilidade aqui do produto. Hidratação profunda também. Ah, aqui tem óleo de amêndoas. Esse aqui também tem. Aqui vem 200 ml a menos que nesse aqui. Esse aqui vem mais. E esse aqui também é mais barato. Esse R$19,90. E esse aqui R$24,90. O que a Nivea diz aqui desse produto? Você quer uma pele profundamente hidratada e visivelmente macia por 48 horas. O novo Nivea Mousse Milk possui uma textura inovadora, leve e cremosa que é rapidamente absorvida. É, isso é verdade. Ó, enquanto a gente tá falando aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver que aqui tá brilhoso, ó. Aqui ainda tem um produto. E aqui já absorveu, realmente. Deixando a pele mais intensa, hidratada e macia desde a primeira aplicação. Textura mousse, absorção imediata, modo de usar. Agite bem antes de usar, a gente fez isso. Segure o frasco na vertical, aplique uma pequena quantidade. A gente aplica uma grande quantidade. Então, é isso que fala mais ou menos o que diz aqui, só que a forma de um e de outro é diferente. Eu gostei, vou passar a usar esse aqui. Eu tô usando o Q10, firmador, vitamina C. Eu apliquei ele antes e depois eu aplico um outro creme pra dar uma boa hidratada. Porque esse vitamina C, firmador, ele é muito bom pra pele. Em breve vai ter resenha, porque eu já tô quase terminando o potinho. Mas eu gostei bastante. Tá aí uma novidade da Nivea. Ó. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já testaram, deixe, comentem aqui no canal. Eu acho que esse aqui pra versão verão, ele vale mais a pena. Porque senão no verão a gente fica muito melecada, muito cheia de coisa. A gente acaba não passando nenhum produto no corpo. E ó, deixa eu mostrar mais uma vez, ó. Aqui, ele ainda tá com um creme pesado. Fica aquela sensação de ter uma gordurinha aqui no corpo, ó. E desse lado, a gente já não vê tanto brilho. Ele absorveu mais rápido. Claro que deveria ter usado uma quantidade menor. E, como eu falei pra vocês, aqui eu já não sinto tanto cheiro. E esse aqui eu já sinto um pouquinho mais. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Mais essa novidade aqui no canal. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.